E com o avanço da campanha de vacinação, algumas cidades estudam a possibilidade de desobrigar o uso de máscaras. Mas, será que já é o momento de discutirmos esse assunto? Nós conversamos com o médico para saber. Veja o que ele disse. Ela se tornou item e dispensável nessa pandemia, ou melhor, obrigatório. Andar sem máscaras por aí, além de ser perigoso por causa da transmissão do vírus da Covid-19, ainda pode ser passível de multa. Para muitos, o uso do equipamento de segurança virou sinônimo de hábito e proteção. Passou por essa experiência e sobreviveu, e graças a Deus foi o meu caso, ela é traumática, ela é complicada de fato. Por isso, eu continuo usando a máscara e acho que eu vou usar por um bom tempo. Em Goiás, o uso de máscaras é obrigatório em todos os espaços públicos desde abril do ano passado. Eu, por exemplo, como estou na minha casa, trabalhando de home office por conta da gravidez, não estou usando. E é isso que algumas cidades já estudam fazer. Com a queda no número de internações por Covid-19 e o avanço na campanha de imunização, parece que sair por aí de cara limpa vai voltar a ser comum. Mas será que já estamos no momento de ver isso acontecer? Eu considero que, tendo em vista que nós estamos perto de 50% da proteção completa com duas doses da vacina na população, nós ainda não estamos no ponto ideal, que seria em torno de 70% a 80% da população completamente vacinada. Enquanto Goiânia ainda não cogita essa ideia, Anápolis e a Aparecida de Goiânia, mesmo com cautela, querem primeiro retomar as atividades, analisar os dados da vacinação e eventos testes para discutir sobre o assunto. Pelo Brasil, outras cidades já tomaram essa medida. É o caso de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No dia 5 deste mês, a prefeitura desobrigou o uso de máscaras. Disse que o município já estava com 70% da população imunizada. Mas, dois dias depois, a Justiça suspendeu o decreto, alegando falta de dados técnicos que mostrem que a estratégia não compromete as ações de combate à pandemia. Alguns países também determinaram o fim da obrigatoriedade. Portugal acabou de liberar todos os ambientes coletivos fechados para a não necessidade de uso de máscara. Então, por quê? Porque eles realmente estão num declínio bem acentuado de casos da doença e já tem mais de 80% da população completamente vacinada. E o português, de um modo geral, é uma pessoa muito ciente desse processo e não desobedece aquilo que os gestores colocam como o melhor para eles. Enquanto a discussão não sai do papel por aqui, quem tem consciência dos riscos dessa pandemia diz que vai continuar usando, com ou sem lei. Eu acho fundamental nesse momento ainda para me proteger, proteger as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo e as pessoas que eu nem conheço também. Acho que ainda é muito cedo, a pandemia não acabou ainda. Então, vamos lá. Obrigado.